Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal e voltando aqui com a vida de Birubiru e Birubiru agora vai dar uma melhorada no char ele precisa, ele está devendo Birubiru para quem não sabe ainda, ele está com 1.75kk, lembrando que ele está com um bofizinho aqui da besta mas está desta forma, ok? E hoje a gente vai estar dando um up considerável assim, considerado que eu digo assim, um bom up na alma, tá? A gente tinha dado um pequeno up daquela vez e agora a gente vai estar dando mais um pequeno up, tá? Deixa eu ir aqui nas carpas do campeão para poder pegar cristal purificado Pronto Aqui Só uma coisinha pouca, tá? Isso aqui vamos botar aqui na tecla de atalho Vou pegar para cá E vamos começar os ups importantes primeiro, tá? Isso aqui é importante Então a gente já vai botar nível 10 Esse aqui é importante Vamos botar nível 10 Esse aqui é importante Vamos botar nível 10 Purificado Importante Botar nível 10 Eu não sei se eu vou ter brilhantismo o suficiente Mas esse aqui também é importante Esse aqui também é importante É um purificado Esse aqui também é importante E esse aqui Também é importante Ok? Feito isso Vamos agora para o que é essencial assim Para o domador, ok? Eu geralmente quando eu faço domador Eu sempre boto primeiro a laranja full Depois eu boto azul e a verde Depois eu faço o restante, tá? Eu gosto de fazer assim Porque eu já deixo o domador Com uma defesa boa e com um HP maneiro Então vamos lá Opa Mas O hotkey é errado Pegar lá alguns 500 Pegar um pouco mais Pronto Vamos lá Vamos lá Uma Duas Três Vamos dar uma equilibrada E vamos zupar aqui também E aí um fica devendo para o outro Aqui Aqui Deixa eu só ver o negócio aqui Olha Deu um boom maneiro Ah Não tem muita coisa ainda Nem me preocupar com isso agora Vamos lá Caramba Acaba O purificado acaba rápido Não vou ter contribuição suficiente Para tanto purificado não Mas Pronto Agora acho que já deu para Para dar uma moral no purificado Uma aqui Aí a gente bota uma aqui Para dar aquela equilibrada Isso Vou botar aqui agora Acho que a digila acabou HP HP e cura Ou só cura Vamos botar em HP HP Agora não menos importante Vamos botar aqui também Acabou a lasca do coração Ok Ficamos aqui Razoáveis É porque realmente acabou as lascas Mas vamos dar um Vamos dar um boom aqui Ainda tem muita lasca Nossa Tem muita lasca Dá para a gente ir fácil Vamos dar um loop na roxa Só para não deixar a desejar Será que a gente já está aqui mesmo A gente já está aqui mesmo Um loop aqui também Caramba Acabou o purificado Pronto Vou botar aqui Aqui também é importante Mas Pronto Vou botar essa aqui Penetração Não Vou botar essa aqui Velocidade de encantamento Aqui é o que? Defesa Defesa é bom Vou botar defesa também Como é que está De lasca da alma Ainda está Supimpa Intelecto Não Aqui Defesa Acabou o purificado Agora acho que acabou mesmo Deixa eu ver se eu consigo Comprar purificado aqui Vou ver se alguém da guild tem Como é que ele tem Então vamos lá Fechar aqui rapidinho Falando que antes de eu logar aqui Não tinha ninguém no servidor Agora que eu loguei Tem uma galera Que bom cara É isso aí Vamos encher os servidores Quanto mais gente melhor Acho que é 151 Caralho E dá troca rapidão Não mano Não é para cancelar não Porra Eu sou animal 90 caralho 93 93 mais 48 141 Olha lá Caralho Dá troca rapidão Hum Ó Agora está Mac Agora a gente vai Até Deixa eu fechar aqui de novo Vou só agradecer Obrigado Não mano Aqui Vamos lá Voltar para os ups Vamos lá Aqui Defesa Mágica Defesa Física Isso Vamos ver como é que está A lasca da alma Está começando a chegar ao fim Mais um pouquinho de defesa Fechar uma roxa Fechar uma vermelha Aqui não tem mais Aqui intelecto Vou ser só purificado Vou gastar só purificado Aqui Cura Inteligência e cura E HP Por enquanto Vou botar aqui também Dois pontinhos Já que a gente pode Então mano A gente pegou 2591 de alma Tá A gente deu um up Muito top Muito filé Muito filé mesmo Entendeu Deixamos a roxa A vermelha A Quase que a gente deixou A laranja Já estava né A amarela E aqui a verde Então tá Mac 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 É porque Eu poderia até Upar a amarela Só que Sei lá mano Não tem muita coisa Isso aqui é da inteligência Tá Inteligência Essa aqui Da cura Essa da inteligência E essa aqui Da cura Inteligência e HP Sei lá Será que vai Não sei Deixa eu ver um negócio Eu tenho mais duas caixinhas Dessa aqui Deixa eu abrir Pra ver se faz um volume Ah mano Não vale a pena não Só vou segurar Pra fazer Palpar a fada Ok Deixa eu ver se tem mais Lasca de alma aqui dentro Tem mais algumas Aqui dentro também E aí Opa Essa porra Palpar a fua Ou não Nosso xó Já tá com Agora acabou O buff Do coisa A gente tá com 10 kk Deu um boom maneiro É gente É isso aí mesmo Tá Não vou fazer Mais nada não Agora só vou Gastar lasca da alma Pra fazer Aqui eu vou mostrar A aura aqui da alma Como é que ficou Olha A gente tá Tá com essa aqui já Que bonitinha Tá mac Meu irmão Tá mac Tá tops Então gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de se inscrever No canal Não esqueça de dar aquele like E compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui